Nossa Senhora, hein, Tereza? Bom dia pra você, princesa. Dormiu bem? Você dormiu bem também, papai? Hein, cara do seu pai? Hein, cabecinha do papai? Galera, o olho ainda tá ficando claro. Né, Maria? Quem do papai tá conversando, pai? Você tá? Conversando, papai? Você tá? E aí, Tia Renata? Bom dia. Uma... Como que chama? É... Ai, caralho. Aeróbico. Aeróbico em jejum. Agora eu vou voltar pra casa. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Presta atenção. Chama aqui, ó. Tem tanta música pra soltar pra vocês. Viu? Só fala uma coisa. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Chama! Chama! Falei pra vocês. Tem música minha sozinho. Tem participação. Tem eu participando com a turma. Aguarde, aguarde. Que o pavio foi riscado. E já, já, a pomba explode. Chama, Maria. Pau! Boa dia, pessoal! O que você tá fazendo, Maria? Boa dia, pessoal! Quem colocou essa blusinha? Eu amo o papai. Quem colocou essa blusinha? Eu amo o papai, Maria. Gente, ela fica querendo pegar no celular, velho. Que criança é essa? Olha isso. O que que foi? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! A cara dá pra você entender nada. Por aqui acordamos. E... E é isso. Eu não sei o que eu vou fazer. Na vida, olha lá. O que que você quer com esse telefone? Concentradíssimo. Aqui... Ela fica vidrada, gente, no piano. Sua vez. Não. Ai, meu amor! O que é o papai? O papai? Você quer ir toque o seu pai. E isso aqui, Maria. Obrigada.